Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, segura em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor, oh, Tu és digno de louvor. Oh, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei. Pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Oh, só em Ti confiarei, e eu nada temerei, em frente eu irei. Pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhoras, vem Senhoras. Obrigado.